Confira agora o que abre e o que fecha amanhã, feriado da Independência do Brasil. As UPAs dos Jardins Sabará e do Sol, Pai, Maternidade Municipal, Samu e Ciate funcionam normalmente. As unidades básicas de saúde, 16 horas, funcionarão das 7 da manhã às 11 da noite. Estarão fechados no feriado as unidades de saúde, 12 horas, a Policlínica Municipal e o Centro de Especialidades Odontológicas. As feiras livres e noturnas serão realizadas normalmente. O sistema de transporte coletivo vai operar com horário de domingo. Não haverá coleta de lixo comum e reciclável. O prédio da Prefeitura, os setores administrativos da Coab e da CMTU, a Biblioteca Municipal, o Museu de Arte e demais secretarias não terão expediente no feriado. Os bancos também fecham nesta quarta, assim como o comércio de rua. Na maioria dos shoppings, as lojas abrem das 14 às 20 horas e as praças de alimentação das 11 da manhã às 10 da noite. As grandes redes de supermercados abrem normalmente.